Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento pro canal e dessa vez um experimento que promete ser uma comédia, um desastre ou de repente, mano, um futuro melhor pras equipes onde o Pereba joga, o nosso personagem carismático aqui do canal com o pior overall de todos. É isso aí, hoje vamos enfrentar em uma grande decisão o poderoso e temido Paris Saint-Germain de Lionel Messi, de Mbappé e de Neymar. Porém, cara, jogaremos com o time nosso sendo só de Perebas os 11 titulares, todo mundo com o overall de número 1, o pior overall de todos. E na reserva temos 5 alterações pra fazer, 5 Roy Cachotes, os personagens apelões do canal aqui com 109 de over. Porém, a gente só pode colocar um Roy Cachote em caso de sofrer um gol. Caso o PSG faça 1x0, podemos fazer uma alteração, tirar um Pereba e colocar um Roy. Se eles fizerem 5, que é o máximo de alterações permitido, a gente joga com 5 Roy Cachotes. Só que, mano, vai ser dramático demais, o pior overall vai estar em campo, o PSG vai lavar a égua logo de cara. Se você tá achando interessante e tá curioso pra ver o que vai acontecer, tasca esse dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e hashtag partiu! Tala, mano! Já estamos na final e pra ficar ainda mais difícil, a gente não vai jogar no iniciante. Senão, ficaria tranquilo. Bora de crack, que é um nível já bem desafiador. E prontinho, molecada! Tá aí o nosso sistema ofensivo e também defensivo no meio campo. Todo mundo 40 de overall, que é o considerado 1 de over, o pior ponto possível dos jogadores podem atingir aqui no PES 2021. E no banco vocês veem que a gente tem um Pereba em caso de alguém machucar, mas o restante são 5 Roy Cachotes. Os caras que são preparados pra entrar em caso da gente tofrer, tomar um gol aí do PSG. E é óbvio que isso vai acontecer. Então é isso, mano! Já deu pra ver que a gente deu uma caprichada no Perebinha. Ele tá mais louco do que nunca. Bola rolando, nível crack, 10 minutos, jogo contra o PSG. E em caso de sofrer gols, vocês estão ligados. A cada gol, um Roy Cachote entra em campo. Chegando o Caracolha jogado, o chute! O chute vai ter que ser dentro do gol pra valer, porque o chute dele é muito fraco. Neymar, um ataque com o Kylian, Nbappé, lançamento pra ele. Complicou demais, vamos chegar, bateu na trave! Olha o rebote pro Nbappé! Ele perdeu, bola sobra, a gente afasta mal. Nbappé de novo pro Marquinhos, chegou na linha de fundo. Cortamos, moleque, cortamos! O problema agora é nessa bola aérea. A gente tem a menor estatura do jogo também e o menor peso! Batida, é gol! É gol do Draxler. Caramba, ó, 1,50m, a altura menor do jogo e com 30kg. O peso menor no jogo também. A batida de cabeça ali, o nosso goleiro não segurava nunca. E agora eu posso colocar um Roy Cachote, só que eu não vou colocar no gol. Tá, mano, a gente tem que tentar fazer gol, né? Tem que colocar um cara lá de atacante. Então bora tirar o Pereba de centroavante ali. Vamos colocar um Roy Cachote, seta neutra pelo menos. Bora ver se agora a gente tem pelo menos um cara, né? A bola, as jogadas tem que ser todas em cima dele pra gente converter algum gol. Agora tem um contra-ataque do Ney, inversão pro Marquinhos. Passou direto o Mbappé! Como que pega, véi! Vou colocar um pela direita, vou deixar o nosso capitão em campo. Bota ele lá do lado de lá e vamos colocar um outro Roy, é, Royzão, seta neutra aí pelo menos. Segunda alteração. Mais um Perebinha por um Roy Cachote. Moleque, eu vou é mudar o nosso sistema de ataque. Vamos deixar dois Roy Cachotes aqui, ó. A gente vai jogar com dois centroavantes. Ah, mano, olha o Messi. Olha o Messi, saiu, bateu, é rede. 3x0. Vamos colocar um outro Roy Cachote agora de meia atacante pra tentar ali com os dois centroavantes do time. Então bora colocar ele e não colocar o seta pra baixo. Mas o seguinte, mano, esse já não é 109 de overall porque ele é centroavante. E agora esse Roy que tá entrando é pra ser o meia atacante. E a próxima, se a gente tomar outro gol, vai ser um goleiro pra dar uma melhora aí pra gente. Mas vamos lá, ó. Três Roy Cachotes agora dá jogo, hein. Agora dá. Roy Cachote pro Roy Cachote. Passou o Royzão. Vai lá, vai lá, vai lá. Solta a bomba. Agora o time tá melhorando, cara. Agora o time tá evoluindo. Perebinha pra cobrança. Vamos chamar um Roy Cachote aí. Bola pra ele. Outro Perebinha no meio. Dá pra bater? Dá não, né, mano? Dá não ou dá? Dá, 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 dá. Ele bateu, velho. Quase que o Perebinha faz o primeiro gol da série dos nossos experimentos. O Perebinha em jogo válido aí, né, contra o PSG. Olha o domínio. Bateu bem, cara. Bateu muito bem. O Marquinhos toca pro Messi. Tem tabelinha. Vamos marcar. Vamos lá. Tirou o Perebinha. Tirou um Perebinha pro outro. O Roy Cachote também passou ali. Vamos adiantar pros dois centroavantes do time. Vai lá agora, mano. Agora vai. Tem um Perebinha passando também. A tabela entre o Roy Cachote e o Scarimba. Que é top! O gol! Agora sim tem futebol, hein? Roy Cachote no desarme do Perebinha. A gente tem que valorizar os nossos baixinhos aí do time. Que os caras jogam com sangue, mano. Muita raça. Apesar do overal baixo, os caras jogam. Eles tabelar, eles tomaram a bola que deu contra-ataque pros Roy Cachotes marcarem aí o primeiro gol. Perebinha, boa, Perebinha. Boa, cara. Roy Cachote vem. Vamos lá. Ah, foi falta. Foi falta, cara. Ele foi deslocado. Olha o Perebinha desarmando pro Roy Cachote. Os molequinhos tão bons demais. Vai um segundo! Teve desvio. Esses Perebinhas, mano, tão jogando muito. Ele que desarmou aí pro Roy Cachote 26. Vamos cruzar essa bola lá no segundo pau. Tentar achar um Roy Cachote de bicicleta de voleio. Quase, quase um golaço. Toca lá, mano. Vamos lá, Roy Cachotes. Apareçam. Boa bola. Sérgio Ramos marcando o Roy 26. Ele ganhou. Ele já vem, ele já vem. Ele chegou na boa. Rolou pra trás. Olha o segundo! O Roy Cachote ali. O 27. O Camisa 27 furou essa bola. Que chance a gente perde. Tem mais Perebinhas, hein? Ah, ô juiz. Dá um último ataque aí. O Roy Cachote perdeu um gol incrível, mano. O Camisa 27. Bora de segunda etapa aí. Pra tentar diminuir quase, a gente faz 3x2, mano. Mas esse Camisa 27 aí foi ardido. Ele vem brigando. Ele já fez a falta, mas tem vantagem. Bora lá, Perebinhas. Eita! Esse 25 aí é bom, hein? Tomou essa. O Roy Cachote briga. Perde. Os Perebinhas estão melhores que os Roy Cachotes, cara. Olha só. Mbappé passou. Vai. Nossa! Aí não. Aí não. É gol do PSG. 4x1. Já que a gente tá perdendo de muitos, cara. Eu nem vou colocar outro Roy Cachote pro gol aí. Vamos colocar um lá no meio campo. E, ó. O Perebinha saindo aí ovacionado. Camisa 25. Jogou muito. Vai o Roy Cachote. Camisa 31. 31. Ainda tem jogo. A gente quase fez 3x2. Mas acabamos tomando o quarto. Boa! Boa, Perebinha. Desarma ali. Tem um Roy Cachote passando. O lançamento é pra ele. É o Roy 26. Ele dispara. Ele é muito veloz. Ele chega a linha de fundo. Rolou pro meio. Faz, faz, faz. E me abraça! Roy Cachote. O 27 que perdeu um gol incrível. Agora ele marca. 4x2. Voltamos pro jogo, papai. Estamos na partida novamente. Messi tentando. O Perebinha 17 desarmou ali. E vem contra ataque do Roy Cachote agora. Passa o 31. Fuzila pro gol. Solta a pancada. Ela foi pra porra. Lançamento pro Messi. Aí complicou. Ele já botou na velocidade. 5x2 pro PSG. Vamos colocar aí o último Roy Cachote. Seguinte, manos. Agora vamos voltar ao sistema que a gente tava de 3 atacantes. Já que temos muito Roy Cachotes ali no ataque. Vamos deixar um Roy aqui pra defesa de volante. E os outros todos armando jogadas. Pra gente tentar, de repente, diminuir esse placar novamente. Vai o Pereba 23 saindo. E o Roy Cachote 28 chegando. Tem o Neymar chegando na linha de fundo pro Messi. Sozinho, Messi. Os caras realmente, mano, acabaram qualquer condição física que eles tinham. E o Messi aproveitou pra fazer 6x2 pro PSG. Bora que bora, Roy Cachote. Ainda tem jogo. Rolou pro meio. Vai ganhando. Falta nele. Segue a vantagem. Aí bateu o Donnarumma. Pegou. É um goleiraço também. Nossa, velho. 7x2. Agora abriu a porteira. Querrer. Recebeu esse... Querrer, mano? Qual que é o nome desse cara? Recebeu o lançamento ali. O Mbappé deixou pra ele. E realmente, mano, ficou agora inviável de fazer qualquer tipo de marcação ali. Pra condição física que o nosso time ficou. Aí, Perebinha. Boa, moleque. Tem um sozinho. O Roy Cachote. O domínio é dele. Pra fazer. 7x3. Bora aqui, bora, moleque. Os Perebinhas aí comemorando ao fundo. E, cara, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Na próxima a gente colocar logo de cara um Roy Cachote no gol pra equilibrar. E um Roy Cachote na defesa também pra ajudar os outros Perebinhas. Porque ficou evidente que ao final da partida, devido a um péssimo over que os caras têm, o mínimo possível de condição física e tudo, eles cansaram, mano. Eles não têm um pingo de resistência e estão jogando com a pura raça que os garotos aí têm. Os Perebinhas são demais. Vamos lá que pode ter mais um ataque. Vai ter. E vai ter. Roy Cachote preparou. No desvio a escanteio. Será que o nosso goleiro, o Perebinha, vai pro ataque agora também, mano? Pra tentar a cabeçada. E, mano, 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 ele foi, hein? O Perebinha tá ali no ataque, cara. O nosso goleiro também se manda. Vamos bater essa curtinha pro Royzão. Bora que bora. Acha espaço, acha espaço. Vem Neymar fazendo a falta. Ganha na sequência. Roy Cachote também muito raçudo, velho. Vai ganhando essa. Inverte aí pro Perebinha. Passe não veio, mas deu em outro Roy Cachote. Vamos tocar pros Perebas. Tem falta ali, Juizão. Voltou o lance e deu a falta. É o Messi, ó. Olha a trombada e depois o carrinho do Messi em cima do Roy Cachote. 28, me parece. Vamos bater essa. Vou tocar curtinha, moleque. Vamos chamar o Roy Cachote pra parada. Vai lá, Roy. Vamos lá, Roy. Chega aí. Chega aí, mano. Nossa, é no primeiro, cara. Eu toquei errado. Vai de novo. Recupera. Vai. Passe errado pra chutar de primeira ali. Vai marcando. Vai, vai. Quebra o Neymar. Quebra o Neymar. E acabou o jogo. 7x3. Mas, mano, eu curti pra caramba. Isso aí, a gente se esforçar um pouco mais. De repente, botar um goleiro, botar um outro Roy Cachote na defesa. É quando a gente tomar os gols, como aconteceu agora. Ao invés de só colocar no ataque, pôr na defesa também. Vai dar bom, mano. Tamo junto sempre. Esse foi mais um experimento do Geração Gamer. E até a próxima. Deixa o like se curtiu.